Bem, eu agora vou trazer para vocês, ela que estou realmente apaixonada. Vamos trazer a Virgínia e o grupo mesmo. Vamos trazer a Virgínia e a Virgínia. Vamos trazer a Virgínia e a Virgínia e a Virgínia. Vamos trazer a Virgínia e a Virgínia. Vamos trazer a Virgínia e a Virgínia e a Virgínia. Vamos trazer a Virgínia e a Virgínia e a Virgínia e a Virgínia. Vamos trazer a Virgínia e a Virgínia. Vamos trazer a Virgínia e a Virgínia e a Virgínia. Vamos trazer a Virgínia e a Virgínia e a Virgínia e a Virgínia. Vamos trazer a Virgínia e a Virgínia e a Virgínia e a Virgínia e a Virgínia. Vamos trazer a Virgínia e a Virgínia e a Virgínia e a Virgínia. Vamos trazer a Virgínia e a Virgínia e a Virgínia. Vamos trazer a Virgínia e a Virgínia e a Virgínia. Vamos trazer a Virgínia e a Virgínia e a Virgínia. Vamos trazer a Virgínia e a Virgínia e a Virgínia.